Oi gente, hoje eu vou ensinar pra vocês como faz uma soda italiana. Soda italiana é uma bebida que a gente toma muito aqui em casa. Hoje eu não estou em casa, estou na chácara. Mas eu quis aproveitar esse dia de calor pra ensinar pra vocês essa bebida gelada e sem álcool. Que você pode beber à vontade. Como eu não estou tomando nenhum tipo de refrigerante, a soda italiana entra bem melhor na minha dieta aí pra quem quer estar saudável. Principalmente da forma que eu vou ensinar. Vem comigo aprender. Lembrando que essa bebida aqui, gente, que eu vou fazer, ela não tem um pingo de álcool, tá? Ela não é alcoólica. Porque eu não bebo. Então por isso que eu estou ensinando pra vocês. Mas é um tipo de bebida boa pra você tomar nessa época de verão que está bem quente. Quando você vai pra clube, você vai pra um sítio, quando você vai fazer uma viagem. Ela é fácil e muito boa de fazer. Você vai precisar de copos, da quantidade de pessoa que você vai fazer a bebida. Canudo. Eu gosto daqueles um pouco mais grossinhos, sabe? Água com gás. A fruta que você geralmente vai escolher pra fazer a bebida. Eu aqui no caso escolhi morangos. É um dos sabores que eu vou fazer morango. Fiz uma geleia de morango. Que vai ser a base de açúcar dessa minha bebida de morango. Eu já vou ensinar pra vocês como é que faz. Um xarope do sabor que você gostar de fazer essa soda italiana. Eu no caso aqui, eu escolhi maçã verde. Que é a nossa favorita. Esse xarope aqui, ele já vem pronto. Adoçado. Pronto pra você utilizar. E vai ser só colocar as outras coisas que eu já vou ensinar a vocês. Muito gelo. Uma colher. E uma faca. E se no caso, porque você não tá usando xarope, faltar um pouquinho de açúcar, você pode usar açúcar esmagando ela ou adoçante. Bora preparar. Vou iniciar pelo de morango, porque eu quero ensinar pra vocês como faz a geleia. Pra você fazer geleia de qualquer fruta, basta você picar a fruta em pedaços pequenos. Com o morango, geralmente eu pico uma bandejinha inteira. Coloco três colheres assim, ó, por cima do morango de açúcar. E espremo meio limão. Porque o limão, ele vai acentuar o gosto do morango. Então vai ficar aquele azedinho e doce ao mesmo tempo. E aí, em fogo baixo, eu deixo o morango começar a virar a geleia. E aos poucos, vou amassando os morangos. Até ele virar essa geleia aqui. Fica perfeito, gente. A gente faz muito em casa. E isso você pode fazer com todo tipo de fruta. Com abacaxi, pode fazer com maracujá. Mas o maracujá e o abacaxi, a gente não coloca limão. Então você pode fazer com várias frutas, essa geleia que fica perfeito. E dá super certo pra fazer a soda italiana. Então aqui eu tenho um pouquinho que eu já tinha lá em casa pronto. Eu vou usar... Duas colheres... De sopa bem cheia da geleia. Ai, gente, essa geleia é perfeita pra comer mesmo. Com torrada. Porque ela, como fica ácida e doce ao mesmo tempo. Fica maravilhosa com o salgadinho da torrada. E aí eu vou ver aqui com gelos. Bastante gelo. E com água com gás. E vou completar o tanto do meu copo. O que você pode fazer também? Meus morangos já estão limpos e lavados aqui. Eu vou pegar morangos e vou colocando dentro dessa bebida. Vou pegar um bem bonito aqui. Pra botar de fora. No cantinho do copo. E vou encher de morangos meus copos, gente. Porque... Pra ficar bem saboroso mesmo. E aí, por último. Pra ficar pronta já a bebida. Porque é só isso mesmo. A gente vem com o canudo. E mistura a geleia com a água com gás. E tá pronta a nossa bebida. A nossa soda italiana de morango. Olha que linda que ficou, gente. E vamos experimentar? Maravilhosa. Perfeito. Pra mim tá bom de doce. Se você quiser mais, é só socar açúcar antes. E colocar no fundo junto com a geleia. É, tem alguém que já roubou a minha de morango aqui. Então, agora nós vamos pra próxima. Essa daqui, como eu já falei. Tem de xarope de vários sabores. Tem de cranberry, maracujá, frutas vermelhas, frutas amarelas. E já vem adoçado. Essa é a vantagem. E aí vai ser mais fácil ainda de você fazer. Eu coloco geralmente umas duas tampinhas e meia pra um copo dessa altura aqui, tá? Mas você vai ver aí conforme o sabor que você quer. as minhas favoritas são a de maçã verde e a de blueberry. Aí você coloca o xarope. Vocês veem que a nossa já tá quase acabando. Mas já faz muitos meses que a gente comprou. Um vidro desse aqui custa mais ou menos uns 25 reais. coloca o gelo e água com gás. Eu confesso pra vocês que com o xarope ela não fica tão saudável, tá? Porque isso é açúcar. Se você quiser, você pode fazer uma muito mais fácil que sai muito mais saudável que no lugar aqui do xarope ou da geleia você pode espremer um limão. Você pode espremer meio limão e colocar água com gás e não adicionar açúcar nenhum. eu tomo no dia a dia essa. Eu faço lá em casa pra mim e pro Bruno no lugar de refrigerante que é super saudável. O limão já é bom beber com água e com água com gás que é melhor ainda. Nessa daqui não tem muito enfeite que você fazer. Mas ela já fica linda por si só com esse verde no pingo. E aí pra você tomar é só mexer bastante e tá pronto. Que delícia, gente. É super leve. A de maçã verde ela fica bem levinha e eu gosto demais. Geralmente nos cafés ela é a mais vendida. E eu gosto muito. Toda vez que eu vou em algum café e eu não tomo café eu tomo soda italiana. Que delícia. Façam aí vocês vão gostar muito. Eu acho muito fácil fazer esse tipo de bebida gelada pra quando a gente vai pra algum lugar assim de fora até mesmo pra um piquenique. Se você gostou de como faz essa soda italiana já deixa o seu like aí. não saia daqui sem se inscrever no canal. Eu quero trazer outros vídeos com bebidas quentes com cafés diferentes eu vou trazer aqui mais pra vocês. E esse daqui se vocês não sabem é um dos meus vídeos mais assistidos aqui no canal. E na época eu tava iniciando aqui no YouTube. Se você quiser assistir pra ver quanto tava diferente vou deixar aqui no card pra vocês também. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. se você gostou e quer ensinar pra outras pessoas como faz sua soda também compartilha esse vídeo. Um beijo fiquem com Deus aproveitem aí pra fazer no seu descanso na sua folga no seu feriado e eu espero vocês no próximo vídeo. Amo muito vocês tchau!